Eu tenho uma notícia para vocês. Espera! Mas não é ainda. Acorda dizer 3, 2, 1. Já disseste. Espera, 3, 2, 1. Tenho uma notícia para vocês. O que é? Os nossos aliados dos Estados Unidos, a SWAT, comunicam-nos que houve uma ameaça terrorista em New York. Amanhã temos que estar lá. Hum, que fixe. O que é que vamos fazer? Vamos morrer amanhã, tá bem? Não. Ok, vamos lá. Manel. É isso o nosso trabalho. Ok. Aparece. Pode ser, pode ser, pode ser. Já parei de gravar. Já, também. Deixa eu ver se soube bem a verdadeira. Chu! Calte. Manel, por que é que não morres joelhos? Não, Eirazgo, vamos fazer mais uma vez. Espera aí, João. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mais alto ainda, tipo assim. Não. Fala como falar, Santos. Ah, então porque tenho uma notícia para vocês. É homem que eu sou do OBS. O que é? Os nossos aliados dos Estados Unidos, a SWAT, comunicam-nos que houve uma ameaça terrorista em New York. Vá lá, olha aí, a Runa vai estar lá. Vamos tentar fazer outra vez. Eu meti a porqueria do Round Time 59.999. Faz assim. O TPC é tudo bugado. Espera aí, faz assim. Para-me. Eu tenho, pera aí, eu tenho que trocar a resolução, pera aí. Mate! Já te mandei. Isso vai lagar. Eu sei. Veja, já percebamos. Eu sei. E é, está a lagar para o outro. Mate! Tirei os mil e tiras e gotes. Que louco, mano. Dezaceis índios. Eu não estou com voto, nem nada. Eu não estou com voto, nem nada. Ele está com voto, porque ele precisa estar com gotes. MP... É só eu ir para frente e já estamos cá. Pois é, mas vocês têm que gravar, não é? Vá, rápido. E não é para dizeres muito fino, não. Como é que foi? Como é que disseste? Vamos mover isso, Manel. Não diga disso. Fala como sou a realidade. Então? Como sou a realidade. Você vai dizer isso? Vamos mover amanhã. Sim, sim. Manel, mete-te ali. Pedro sai. Não, eu digo assim. Mas é que a voz normal, não é? Oh, que fio. Pedro, vá para fora. Porquê? Não vais... Podes falar, Manel. Ficar com um... terrorista cá dentro. Fala, Manel. Mete-te aqui. Não é, puto. Eu vou ficar atrás de vocês. Coragem não vai gravar. Vá lá, Erasmus. Espera aí. Eu vou contar. 3, 2... Eu vou perguntar. Crown Electric e Pedro. Espera, 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 espera. O que é? Diz. Os nossos aliados dos Estados Unidos. A sua de comunicantes que houve uma ameaça terrorista em Nova Iorque. Amanhã temos que estar lá. Vamos proteger o nosso povo. Ok. Bora lá. Que louco, mano. Pronto. Mais uma dessas, já não entras. É isso. Pedro. Que fixe. Eu só fui dizer. É isso. Eu só fui dizer. Mano. Oh, Pedro. Oh, que louco. Vamos gravar mais uma. Não fala, Pedro. Pedro não pode dizer isso. Que louco. Oh, mano. Que fixe, mano. Nós vamos provavelmente morrer amanhã. Mas fixe, mano. Mano também. Mano. Sim. Fala sério. Fala sério o quê? Fala sério o quê? Tá bem. Bora lá. Pedro, mata. RR. Fogo, mano. Pedro. Tá bem. Desculpa, mano. Pedro, já estraguei isso. Não diga-se. E vou dar outra vez. Espera aí. Ainda não deixo. Já dá. Bora. Põe MP around time 60.00000. Já vale a pena. Já estou aqui. Vá lá, bora. Pedro, sai para forte. Nem preciso estar aqui. Eu vou estar aqui atrás de vocês. Mano. Ah, Mano. Estou um bocado com o meu filho. Ah, eu estou um bocado com o meu filho. Teste de levantar mais um bocado, Manoel. Que louco, Manoel. Ah, vai. Pronto. Espera aí. Três. Não, Erasmus. Eu digo três, dois, dois, dois. Espera dois segundos. Está bem. Onde é que é o Erasmus? Erasmus. Mano, para. 3, dois, um. Crown, Electric e Pedro. Tenho uma notícia para vocês. Ok. O que é? Os nossos aliados dos Estados Unidos, a SWAT, comunicamos que houve uma ameaça terrorista em Nova York. Amanhã temos que estar lá. Ok, bora lá. Ok, vamos. Para proteger o nosso povo, pessoal. Vai ser difícil. Mas bora lá. Nada impossível. Eu sei. Bora lá. Já perdi gravar muito tempo. Tens que aparecer nós a andar. É, vamos aparecer nós a andar. Porquê? Não é nada. Não tem que aparecer nada. O Amar mandou uma mensagem, merece a porcaria. Estás mal, Manoel. Sabe se não aparece no OBS, não sabe? Ah, não aparece. Ok, fixe. Claro que não. É invisível. Para. O Amar disse, podes querer ter os teus commons no stream. Tu és tão bom, tu precisas de usar Godman. E pronto, ibas mata-me foda. A gente já vai ganhar. Ganhar agora. A gente já vai para outro mapa, não é vocês? Hum, bela chá do erasmo. Eu vou para aí. Não, não sei. Uh, vamos explorar o mapa. Não, não vamos explorar o mapa. Hoje é que vamos estar sentados nossos três a falar. Vou ganhar a conta. Nossos três quem? Eu? Nossos três. Tu não. Porquê? Tu é de fato T. Ah, lol. Lol o quê? Não vai dar a parecer. Só T. Falas, mas não aparece. Pronto. Depois vai dar a parecer nos outros. Por que merda. Manoel MP. Estados Unidos é SWAT. Comunicando-nos que houve uma ameaça de turistas em Nova York. Foi MP on time 60. Faz isso. Ok. Manoel MP. Vai ser difícil. Tenho uma ideia. Estão a ouvir o spawn? Podia ser o dormitório. O dormitório é precisado que a gente fez a peça do exército. Olha aí o leg. Espera aí. Estou a entrar outra vez no exército. Estão a ver como ficou o vídeo. MP. Tipo. E. Aqui. Nós ficávamos tipo. A falar. Isso aqui podia ser tipo. O dormitório improvisado do exército. Tipo. O MP on time. Não consigo. Já meti. Não dá. Descente. Não faz mal. Venham para aqui. Para a base. Para a CT. Manel atrás. Aqui. Vamos ficar aqui. Não não não. Aqui sentado. Isso é tão bom. Vamos ficar aqui assim. Pedro sai. Eu estou aqui atrás. Vamos falar. Me metes aqui. Eu vou começar a falar. Vou dizer. Não mas é tipo. Temos que improvisar agora. João. Eu gostei mal do Erasmo disse. Tipo. Esbelhas. Faz mal. Não faz mal. Pedro sai daqui. Nossa merda. Eu cortei quando tu disseste. Vai ser difícil. Pronto. Pedro não sei. Pronto. Agora vou ter que tocar outra vez. Bem. Já posso estar a risco. Já posso estar a risco. Sim. Eu vou começar a falar. Pedro. Já me estás a irritar. Vou começar a falar. 3. Puta. Você está de cima de mim. 3. 2. Então. Amanhã. Amanhã. Vamos dar a nossa vida. Pedro. Vamos tentar dar a nossa vida. Perfeito. O que é que eu fiz agora? Tu não apareceste. Como? Eu não fiz nada. Tá a verdade é irritar-te. A falar a sério. Vai aqui cá. Vai aqui. Já sabia. Que é que é que é que é. Oh! Estava a aparecer. Já tinha começado a gravar. Ela aparece ali. Desaparece. Eu não disse aqui. Eu não disse aqui. Aqui. Cara. Oh! Agora não dá para isso fazer tempo. Perfeito. Como é que estás para ali aparecer? Porque eu não pensava que ia aparecer. Por isso é que eu estava ali. Não. Mas eu não me fiz. Tu não me fiz. Estar aí. É 8 por 5. Não apareces ali. Olha. Agora vou ter que fazer tempo. Parabéns Pedro. Foste tu que fizeste. Foste tu que me quicaste. Tu que apareceste. Não. Bora. Dei-me. Mas Juicino é que o Anjo não consegue entrar aqui. É sim. Mas dei-me. Tá bom. Ahn. Adinho é para dar uma. Claro que sim. Vai lá. Eu posso ficar aí. Vocês não olham para mim. Tá bem. Ok. Eu acolho para vocês. Quer dizer. Eu posso olhar para ti. Eu posso. Mas não. Mas não. Mas não. Tudo bem João. Boas mano. Tudo bem contigo mano. Fede. Não é para fazer essas merda. Manel não pode olhar. Boas mano. Boas mano. Boas mano. Boas. Fico sem troças. Espere. Um Procato. Mas não consigo te ver. Espera ai. Tenho de ficar tipo aqui assim. Manel anda para aqui o que é que és tu? Tu és esse. Eu estou aqui assim no meio do hablo. é amanhã vai ser a minha primeira operação antes de ver isso eu tô aqui a minha vida toda eu só combati dois assaltos eu fizeste mal e estar do lado deles mas agora estás do nosso combater contra os trabalhistas é uma coisa que nós temos que fazer pelo bem do nosso povo se não vamos dar a vida se não nós estaríamos todos desgraçados para o bem do nosso planeta vamos dar a vida por eles milhões e milhões embora embora mas morremos ao menos morremos por eles morremos com orgulho para mim estava a música para mim estava por isso é que eu estava a dizer bora não faz mal fica intenso manel eu disse só eu bora bora porque eu vi quatro três depois de um tipo está agora e começa a falar a nossa cabeça é tão frágil manel e vamos agora para o helicóptero o mar está a dizer faz co-op é de quarter se põe música de fundo deve ser beijado de gê pesadamente o foco é para aqui já vou espera eu sou o tu eu estava a entrar no mapa pensava que já não ia fazer mais e não fizeste mais nem sabes a fazer merda e tava este tempo aí vou continuar a ter no helicóptero não vai amas perguntamos todos é que nos dizia-se outro fato também e não é um outro fato que delícia tá ó no final não 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 vamos não 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 o também não eu estava ao trabalho de encontrar vai mas depois no que vai ficar não estima que eu vou falar botes e pensei que o 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